Olá, tudo bem? Hoje eu quero saber se você sabe o que é escoliose. Já conhece alguém que tem escoliose ou você tem escoliose? Então, a escoliose é um desvio da coluna onde não deveria existir, onde ela deveria estar reta. Então, olhando aqui de frente para a minha coluna, ela precisa estar reta para ter uma condição normal. Quando eu tenho um desvio assim, eu tenho um tipo de escoliose. Às vezes eu faço essa curvatura, mas eu tento compensar e aí eu faço assim. Aí eu tenho um outro tipo de escoliose, que aí eu faço um S aqui. Ou seja, é um desvio da coluna, olhando de frente, que não deveria existir. Olhando de lado, aí existem curvaturas, que é fisiológico, é natural e até é bem-vinda que tenha curvaturas adequadas. Mas, olhando de frente, é uma patologia e aí a gente precisa entender o que levou essa escoliose e vai ser tema dos próximos vídeos. E acompanhe as nossas redes sociais, deixe aqui as suas dúvidas sobre escoliose, que nós vamos gravar uma série de vídeos sobre o tema. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!